Fala galera, beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, passando aqui pra avisar que Vai ser mais uma gameplay de Freestyle Football R Posso estar jogando sozinho, com meu time, contra outro time, contra a lobby Se achar que a partida foi interessante pra mostrar pra vocês Eu vou estar compartilhando aí pra vocês, tá certo? É só ler o título desse vídeo, já terminei E vocês vão entender do que se trata, beleza? Fica com o vídeo aí, espero que vocês gostem Deixa o comentário, o like, pra ajudar no engajamento Pra trazer mais pessoas pra esse jogo aqui, valeu? Eu falo pra caralho do Penta, doido Mas o Penta é um gordinho que eu amo, doido Eu gosto desse cara Caralho Valeu, valeu, me muta aqui Muta aí, muta aí, quem não for do time, por favor Mora, rapaziada Vamos minhas pérolas Minhas joias raras Vamos, eu sou fústios Pode jogar em cima dos sete dias, tá? Tá tranquilo Ah, obrigado É, rodagem, beleza Vai lá, vai lá pra outra ponta Boa, boa 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 Peguei aqui. Achei um. Boa. Ai, guardeiro. Ah, cuidado. Chato até que foi ele que defendeu. O que você acha? Travou? Não vou. Boa. Gênio. Eu comecei. Fui. Valeu, valeu. 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 Tua filhão. Pegou tranquilo. Nossa, você me dá um gelo no coração. Tem um encroque. Matou. Quase. Dá uma piscadinha antes que você for fazer o negócio. Fechou. Fechou. Valeu. Valeu. Está faltando o goleiro querer. O goleiro querer jogar. Agora que tá bonito Põe, hein? Olha o pixel Você ganha, você ganha Valeu, valeu Pega a última, Luquinha Boa Boa Abre nas pontas Isso Isso Gênios Gênios Eu jogo sem torcida, eu sou antipático Ah, você perde o melhor do jogo Então, vou te falar, tem um urso andando em cima de uma bola Pior que é verdade Eu não sei quem cantou isso aí Melhor do jogo é a torcida Boa Trabalha a bola Valeu, valeu Valeu, valeu Núteo Vai tentar Calma, sem respiro Beleza Valeu, valeu Valeu, valeu Trichotante, ele está em qualquer coisa Boa Não, não sei se que eu dei errado Tá tranquilo Tipo, eu consigo O que é que eu posso jogar? Trichotante, ele está em qualquer coisa De... ... Mas eu vou usar ele Desafogo Tá tranquilo E aí? Desafogo Algo 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 Boa É, rapaziada, a gente já foi uns 15 chutes, tá faltando um goleirinho aceitado, os caras tiverem mais chances. Bem, tamo bem de boa. Continuar rodando, lembrar de continuar rodando sem a bola também. Importantíssimo. Quero inverter, fica até o doque, esquece. Nossa, morto, viu, se ele chegar. Isso foi tão perto. Vai lá, vai lá, fica aí. Ah, o boneco desmanchou. Valeu. Boa. Vem, vamos buscar gelo. Para pra rodar, hein. Isso. Então vem, então vem. Tava pressionado, hein. É, tinha que esperar rodar um pouco. Pô, cara, buscar jogo tem que descer o char, nego, não pode te adiantar nesse meio aí, não, nego. Eu chamei pra vir buscar o jogo, mano. Eu vim buscar, mano. Só que o cara senta esse porra. Não, você tem que descer esse char. Eu desci, mano. Buscar. No meio da muzuca, não, gente. Calma aí. Ah, rebote. Nossa, pra lá. Juntos. Valeu, valeu. Desce o char, mano, desce o char. Ou eu vou sair jogando. Sai rodando também, se precisava. Fui, eu fui. Boa. Isso aí, ó. Zero a zero pra zero. Vamos lá. Começou agora. Tem casa, tem casa, mano. Só ficar atento com os pequenos detalhes que a gente tá passando as cal. Sim. Ah, como não? Gênero. Calma o jogo. Pode-se. Pode-se. Calma aí, velho. Não dá a cal pelo outro, não. Isso é certo. Às vezes ele toca errado aí, depois acaba o PM de quem. Vem, 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 vem. Bom trabalho. Bem feito. Ethan, você é muito habilível. Ó, gênio. Tchau, irmão. Calma, calma. Perfeito. Boa, boa. Pode-i. Vai abrir o espaço pra ele, eu acho. Gênero, galera. Tchau, tchau. Fica ligeiro, vem no primeiro. Keep moving! Nossa, perfeito. Essa aí, ó. Tudo bom, rapaziada? Essa é covardia. Boa. Acompanha, excelente. Ia sobrar. Olha lá, aqui. Alguém não é qualquer coisa. Vou administrar mais a bola agora, segurar um pouquinho, fazer toque curto. Não precisa forçar muito, traz os caras para cima. Traz os caras. Vou dando de boa. O cara vai abrir o desespero, está do lado deles. Olha lá, já está todo mundo antecipado. Primeiro que adiantar errado, aí só vai nas costas. Olha lá, olha. Valeu, valeu. Boa. Estou aqui já. Isso aí, ganha um espaço. Não é, você? Vale-se. Perfeito. Domina e espera alguém. Domina e espera alguém. Dois opções. Perfeito. Segundo. Forte. Valeu, valeu, valeu. Só controla. Volta, pede boa. Você chega, você chega. Boa. Volta. Obrigado. Ai, mal minha. Dá pra ter pegado. Vai dar Minocift na boca aí. Boa. Boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Isso aí, vai continuar rodando. Dá pra fazer mais um ainda. Um leva ali pra cima e desce um. Desce um, vem, vem. Boa. Vamos jogar isso, né? Nossa, que salvou. Valeu. Imaginei que ele ia vim secão assim, não. É, não. Porque tá perdendo. Dá uma retrancada agora. Boa. Não tem problema. Golaço, tá? Golão. Uuuuh. Boa, boa, boa. Esquecer da print, hein? É, esquece. Gênio, reconhecido pelo jogo. Hum. Interessante. Mais três assistências pra conta, hein? Que isso. Print. Tira. Já. Não faz a droga aí.